É um susto atrás do outro. Na hora de pagar as compras no supermercado, esta semana, Flúvia se surpreendeu com o preço do material de limpeza. Na casa onde mora com o marido e duas filhas adultas, ela não fica sem detergente, água sanitária, limpa vidros e sabão em pó. Para gastar menos, o jeito foi mudar de marcas. Eu tive que optar por outras marcas menor de valor para poder dar certo, fechar no orçamento, porque realmente não está ficando bom, não está sendo fácil. Para quem mora em uma casa grande como a Flúvia, é ainda mais desafiador conseguir economizar com os produtos de limpeza. Flúvia, aqui você tem uma área externa, venta muito, vem aquela poeirinha, aquela sujeira. Qual foi a saída que você encontrou para gastar menos? Olha, Mônica, a gente vendo aqui, o meio foi fazer a limpeza duas ou três vezes na semana, aquela lavada. Então, a gente varre, mesmo que estiver suja no final de semana, ou vamos receber uma visita aí, a gente dá lavada para economizar no produto, porque realmente estão muito caros. E aqui você realmente viu, tanto que é grande, ainda branco o piso, né? E gasta produto, não tem como lavar, não gastar o produto aqui, né? Flúvia tem ainda alguns truques que ajudam na limpeza e fazem os produtos tradicionais renderem um pouquinho mais. Eu uso o bicarbonato nas roupas claras, né? Porque eu não gosto de usar água sanitária. E o álcool, aliás, o vinagre com álcool, né? Esses são os melhores para poder, vai na roupa também. E concentra mais o amaciante também, é outro detalhe, que você pode diminuir no amaciante, que o amaciante conserva mais o cheiro e ali ajuda a amaciar a roupa também. A empresa onde Matheus trabalha distribui material de limpeza para todo o Brasil. Segundo ele, desde janeiro houve um aumento médio de 30% no valor pago à indústria pelos produtos. E isso acaba sendo repassado ao consumidor. A questão da guerra na Rússia, o nosso produto é praticamente 100% exportação à matéria-prima. Ocorreu esse aumento no custo aí do material de limpeza e higienização. Matheus dá uma dica importante para ajudar a economizar. Nada melhor que fazer os produtos renderem mais. Para isso, sugere estar sempre de olho no rótulo e seguir as orientações do fabricante quanto à diluição. Essa marca de desinfetante, por exemplo, indica diluir 2% do produto em água ou equivalente a 100 ml de desinfetante em 10 litros de água. Alguns produtos rendem mais, como o detergente. Nesse caso, 100 ml em 10 litros de água são suficientes para uma boa limpeza. O apropriado é você ler o rótulo, na verdade, e também qualquer dúvida o fornecedor está à disposição para poder te auxiliar da melhor forma. E aí O que é isso?